Ainda Existem Fragmentos Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, não sai do sufoco Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é seu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o seu lugar Tá ocupado, não vai dar Olha pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado E mereça ser curado Desse mal que é seu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o seu lugar Implorando o seu lugar Tá ocupado, não vai dar Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o seu lugar Mas tá ocupado, não vai dar Eu conto as horas pra chegar o dia